Chefe 7 e aí A CIDADE NOVA como ministro e o Vidnino nós vamos fazer essas iniciativas e manifestações por isso que se é necessário a influir na globalização da República Macedonia com o desenvolvimento da climatização e da influência e da influência na positividade e do outro lado e do desenvolvimento da alternativa no tipo de turismo e do outro lado